No saque da Raquel, começam as emoções de Abel Moda vôlei e Mackenzie, Marina faz o levantamento, vem a Manu, já pra botar a primeira bola no chão, mas a arbitragem dá o ponto pro Mackenzie. Marcou uma invasão ali da Manu, da temporada dela na equipe de Brusque, jogou também no Sub-21 do César e Bauru, saca a viagem, saca bem, Tainan, na China, Aline. Tá dado o abraço aí do Gurja, Maurício Thomas que dirige Abel Moda pela terceira temporada seguida, e agora o bloqueio cresce, bota Rafa Bertolini pra descer. Sacou a Glaucia, Rafa Bertolini na recepção, Tainan de segunda de toque foi bloqueada, Raquel tava ali, Tainan em posição trocada, Sassá foi bloqueada, Rafa chega, e essa bola na volta, vitória do Abel Moda. Saque da Glaucia, começando as emoções do segundo sete, já começa com o Ace. Que irregularidade, que irregularidade, aqui na bola de cheque. Aline, ótimo saque, mergulhou a Gabi Santin, Tainan larga, funciona a cobertura, Sassá, Tainan, Gabi Santin cobre mais uma, vem a Jaqueline, que categoria. Sempre no viagem, bom saque, Tainan fazendo a inversão, Sara Ellen toca no bloqueio, Jaque cobriu, é bola pra Manu na diagonal, Nicole chegou! É um espetáculo, a bola volta de graça, Marina com a Manu, Mari defende, faz um milagre ali a Raquel, a bola volta de graça, recolheu a Letícia, é pra ela na China, toca no bloqueio da Nicole, salvou a Mari, Tainan, Sara Ellen, a Tainan escorregou. Sacou a Marina, ótimo saque, bola de cheque, Glaucia aproveita, fim de papo na segunda parcial, vitória do Abel Moda. Prontinha aí a Tainan, vamos pro início do terceiro sete. Sacou bem pra cima da Manu, Gabi Santin levantando de manchete, Tainan larga, cobertura da Tainan, Mari no levantamento, Sara Ellen bloqueada, Raquel Cobri, Sara Ellen levanta, vem a Rafa Bertolini, a bola volta, mas tem toque na rede da Jaque. 1x0 pra equipe do Mackenzie. Mais um da Jaque. Erro de recepção, bola de cheque. Saque viagem, Sassá na recepção e agora é o bloqueio pra cima da Aline. Ponto. Sacou a Monique mais uma vez, hein? Se dá a Monique pra fechar o jogo. Vitória do Abel Moda, 3x7x0 pra cima do Mackenzie.